Moradores de Valparaíso 2 reclamam que o caminhão de coleta de lixo não passa há mais de 15 dias. E para piorar, tem gente que fez de algumas ruas depósito de entulhos. Há muita sujeira acumulada por lá. É como se não estivesse abandonado a cidade de Valparaíso. Se você for lá do outro lado no Valparaíso 1, é uma beleza. Vou afirar para o lado de 2 aqui, essa escassez toda aqui. Se você olhar e volta aqui, está tudo abandonado. Eu estou no condomínio Gramado, setor de Chacras, Anhanguera C, para atender a um pedido dos moradores. É que, segundo eles, o caminhão de coleta de lixo não passa por aqui há mais de 15 dias. E como vocês podem perceber, as lixeiras estão realmente cheias. E sem contar o mau cheiro por aqui, que é insuportável. Como é que vocês estão conseguindo lidar com isso aqui? Ah, é o jeito, né? Porque aqui sempre foi desse jeito. Desde quando eu vim morar aqui, que esse lixo fica aqui. Mais de 15 dias que ficou sem passar aqui o caminhão de lixo, né? E a gente tem que conviver com isso. Daniel é síndico do condomínio. Ele conta que mora aqui há um ano e meio e nunca viu a situação mudar. Se vocês passassem aqui, tivessem um tempo de passar aqui, né? Num dia de chuva, ia observar se vocês iam ver como ficavam essas lixeiras aqui, né? Sem contar que os ratos que ficam aqui também nas esquinas, né? Como é que vai prevenir a dengue se eles não recolhem nem o lixo das lixeiras? Poucos metros à frente, encontramos uma situação ainda pior. Lixão a céu aberto. No local tem de tudo. Pneu, colchão, placa, até que tentem formar a proibição. Mas respeitar que é bom, nada. Gente, pra resolver nossos problemas, eles têm. Eles não mandam porque não querem mesmo. Tem muita falta de vontade mesmo de querer catar e querer ouvir da população. Só que é ver o bem deles e de quem mora lá pelos outros lados. Com lixo, atrás de lixo. E a má vontade, grande, grande mesmo. Agora, olha só, preste atenção na resposta. A Secretaria de Infraestrutura de Valparaíso disse que a coleta de lixo lá foi normalizada na semana passada e que tudo está certo. O curioso é que essa matéria, mostrando esse monte de sujeira, foi feita hoje. A gente insistiu dizendo que as ruas continuam cheias de lixo e o órgão da Prefeitura não comentou o assunto outra vez, ou seja, não deu uma nova resposta.